Mais um fim de semana Passou, é hora da escola Mal vejo a hora de encontrar você 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, com o sino Vejo você sorrir Alegria pra mim É quando É quando toca o sino Ai, eu não sei, mãe Depois a gente decide isso, tudo bem? Beijo, tchau, tchau Isabela, olha aqui pra minha lente, vai, conta Qual que é teu drama? A minha mãe, ela me pede cada coisa Como que eu vou decidir isso agora? Ah, mas eu acho sua mãe tão fofa Olha, eu sou muito tímida Mas se você quiser, eu posso ir lá Marcar encontros, conversar com vocês Não é tanto, Alice Ela quer que eu decida agora Isabela Que suspense Olha aqui, vai, conta logo O que que tua mãe quer que você decida? Não, dá pra acreditar? A minha mãe quer que eu decida agora Qual o sabor da pizza que a gente vai pedir à noite Corta, corta Isabela Que coisa mais clichê, mais ultrapassada Cadê a emoção? Cadê aquela coisa meio Aquela coisa meio Aquela coisa meio, sabe? E porque não é sua mãe, sabe, Duda? Ela me enche com cada coisa E... Que isso? Que câmera é essa? Ai, não descontei Eu peguei emprestado do meu pai Agora eu vou ser Diretora de cinema Gente, eu acho genial dirigir Olha, se eu fosse menos tímida Eu ia dirigir tudo Menos automóvel, né? Acho chato Isso foi um oivo? Lobisomem no Brasil Será um, tomada um Vai! Horror, horror Minhas mãos estão sujas de horror Isso, Ana E medo Continua Olha aqui, para cá Continua Para com isso Para Você não respeita nem a minha dor Oh, Ana, não é isso Mas, olha só A gente podia ganhar um Oscar Ai, Duda Para com isso Você não está vendo que é sério? Ela está sofrendo Perdeu uma blusinha ou um sapato Ai, Alice Deixa de ser ingênua A Ana está assim Porque acabou a bateria do celular dela Não foi, Aninha? Mas eu não consigo nem ser dramática com vocês, né? É claro que não é nada disso, gente Hello Gente, eu tirei nove e meio em física Nove e meio Meu mundo caiu Nove e meio? Mas eu pagaria para tirar nove e meio? Nossa E existe nota acima de oito Até Até Não sei Será que eu posso tomar tua prova como um registro de um fenômeno da natureza? Claro que não Só prova de ignorância, incompetência e desatino Gente, eu adoro drama Amar Mas o que é desatino, hein? Vou levar comigo essa dor Para o resto da vida Nove e meio? Estudo tanto para quê? Ai, que vergonha Ana, assim que a aula acabar A gente estava pensando em passar lá naquela loja maravilhosa E comprar aquele sapato lindo que você viu Sério? Eu tenho certeza que Newton super aprovaria essa decisão Tem razão Eu vou ali no banheiro, lavar minhas, no rosto Tá bom Caramba, Isabela Como é que você resolveu esse drama rápido? Eu? Mas vem cá O Newton não é aquele cara da lei da gravidade? Não O Newton foi o cara que escreveu um capítulo da série As Meninas de Beverly Hills Ele sempre dizia, Duda Que comprar um sapato cura tudo Ô, gente Ninguém vem me falar o que é desatino Ó De Za Ti Não Peraí Aí, vocês viram que a Ana deu uma pirada Só porque tirou nove e meio na prova de física Ai, eu não gosto nem de pensar em ficar maluco desse jeito Sabe de uma coisa? Deixa eu bater na minha madeirinha É sério que você carrega um pedaço de madeira no rosto? Ué Vai saber quando é que a gente tem que bater três vezes pra tirar o azar, né? I love you Ô, 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 ô DJ DJ, a gente tá conversando aqui, cara Ô, cara Bem agora, na melhor parte da música Que a música muda agora E eu dou isso assim, ó Ô, DJ, DJ, DJ Foi por isso que eu tirei o fone A gente não precisa ver isso aqui Ô, cara Ô, vem cá Vem cá Vê os caras sabendo que Ana tirou três em física E tá querendo abandonar a escola, cara Ai, DJ, como você exagera Ela tirou nove e meio Ah, nossa Ih, ó É o fim dos tempos Eu ouvi no noticiário que o exocero tá subindo Calma, 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 Rod Isso parece mais um uivo de dor, de sofrimento, sei lá Deve ser coisa de alguém que... Que perdeu um pênalti De alguém que perdeu um pênalti Eu nunca perdi um pênalti na minha vida Sabe, pênalti Quer dizer, nunca até ontem Olha, cara, é realmente complicado Uma vez um amigo meu também perdeu um pênalti E ficou muito feliz Ficou muito feliz que a dor essas coisas acontecem Ah Não acontece não Dá pra colaborar com o sofrimento alheio? Deixa, Fred Deixa Você tem um bom coração com você Mas é que eu tô acabado Assim como Pelé Zico Henrique Eu vou parar no auge Quem é Henrique? Henrique era um cara que jogava videogame comigo Ele jogava muito Não esquece, Fred Eu tô acabado Eu só tô até me vendo ali Olha eu lá Acabado, arrasado Gente, aquele menino ali não é o Cadu? Aquele menino que perdeu o pênalti uma vez Caiu no esquecimento Onde? A linha Tadinho É um fracassado Ainda bem que a gente é A gente é Ai, enfim, nós somos E ele não conseguiu nada Ô gente Que pênalti aí? Não sei E aquela menina, gente Aquela menina não era aquela Que era super inteligente? É a Luna Desde que ela tirou nove e meia em física Ficou assim Ainda bem que a gente ficou A gente ficou Ai, nós ficamos Física Educação física? Ai, minha senhora Que triste, Fred Eu só não entendi uma coisa O quê? Como eu pude sobreviver É tanta desgraça? Não O que a Ana está fazendo no seu sonho? Ana? Isso também vai dar um azar Acho que dá pra gente mudar de assunto Eu estou arrasado, lembra? É, vamos mudar de assunto A gente pode falar de muita coisa A gente pode falar Ah, tem o Calhinhos da Série C Sabe aquele? Cara, ele tem um DVD muito legal Dos melhores gols do Romário A gente podia falar com ele Do Romário? Não, partiu Não, vamos lá agora Eu sei o que você fala Vamos lá Vamos lá Somos livres Só tem que tentar Erro, hein? Estou parecendo a Alice Com aquela mania de ficar falando sozinha De filme de Hollywood E tem um lugar nessa janela, hein? Só para os fracassados Se você puder me dar licença O primeiro lugar do pódio é meu Eu, hein? O que aconteceu? O boneco esportista perdeu o jogo? Graça tão ruim quanto isso Eu perdi um pênalti no jogo do colégio Sério? Uau! Você sabe que a probabilidade matemática De você perder um pênalti Precisa ficar me lembrando disso, né? Por que a senhorita não está decorando Aquelas suas fórmulas milagrosas Para salvar a humanidade? É que eu tirei nove e meio em física Você sabe, eu sempre tiro dez em física E o primeiro nove e meio A gente nunca esquece Uau! É verdade Eu tinha que tirar o nove e meio Eu não vou me esquecer nunca Nunca passei de outro Ai, até que você tem senso de humor, sabia? Até que você é legal Como assim? Não, quer dizer Até que você é legal Para uma menina que fica chateada Porque tira nove e meio em física O que é isso aí na sua mão? Ah, é um par de sapatos Eu comprei para esquecer a tristeza um pouco E isso aí? Gols do Romário Algumas coisas sempre funcionam comigo Tem razão Você sabe que o Romário Ele faz parábolas perfeitas com a bola Com ângulos incríveis? Eu não sei O cara contraria a física É É Sabe que Não foi tão ruim assim Tirar nove e meio em física Nunca teria essa conversa com você Se eu ficasse no meu maravilhoso mundo da nota dez É verdade Eu acho que também não ia ter esse papo com você Se eu vivesse no meu incrível mundinho dos vitoriosos O que é isso? A Isabela A bateria do celular dela acabou Todo mundo tem um drama não Alguém envia minha madeirinha? Ai, madeirinha Ai, madeirinha Minha madeirinha Minha madeirinha Minha madeirinha Minha madeirinha Minha madeirinha Já pensei demais do que está errado O Carlinhos da Série C Ele tem uns DVDs legais, cara Os melhores gols do Romário A gente podia não falar com ele, entendeu? Então dá uma olhada Eu quero ver os DVDs dele lá DJ, como você exagera Não, a minha mãe quer que eu decida isso agora De cabeça pra baixo Vou seguir meus desejos Vou até sonhar com os teus beijos Já pensei demais Vemascular Vem Vancouver Vem sec Valor Comenta Vem Brigada Abril 咲 Vem